Como jornalista, ele sempre esteve ao lado da democracia, da liberdade e do bom debate. Como produtor cultural, ele já fez centenas de eventos e conhece de perto a luta da galera, do rock and roll ao hip hop. Como presidente do Motoclube de São Luís, nossa meta é crescer e modernizar, dentro e fora de campo, com títulos, responsabilidade e transparência administrativa na gestão. Se ele for vereador de São Luís, com certeza vai fazer muito mais. Vai ser mais força e moralização para o nosso futebol profissional e amador e para a nossa cultura alternativa também, porque ele vem desse segmento, faz parte até hoje e conhece de perto as demandas do artista independente. Nathanael Júnior, fibra e garra a serviço de São Luís. E aí E aí